Oi, oi meus amores, boa noite, boa noite aqui pra mim, boa tarde pra vocês, vamos começar esses stories aqui desse perfil. Estou aqui com essa lindeza, o que a gente vai fazer? Comprar! Gente, estamos sem os homens nesse navio e nós vamos pro shopping do navio. Olha a coisa que vai ser, viu? Você não tá entendendo, a gente se arrumou rapidão, rapidão, e a gente vai na frente. Então a gente vai nas lojinhas, a Pri quer comprar biquíni, né Pri? Porque comprar biquíni pra amanhã ela fazer foto com um novo biquíni. E eu tô atrás ainda de um look pra usar hoje, porque hoje é festa tropical, eu já tô sem look. Então tipo assim, eu tô de preta agora, porque eu já tô repetindo roupa, mas a preta tá toda colorida, ó, festa tropical. Mas tá repetindo roupa, já não sei. Mas se eu achar um look legal, eu quero comprar, entendeu? E vocês vão acompanhar as comprinhas com a gente, bora lá. Gente, o tourinho acabou de dançar, quando ele dança assim, gente, ele fica rodando até pagar. Aí ele paga 10 vezes algum valor, entendeu? Vamos ver. Ai meu Deus, vai. Vai ajudar eu a gastar hoje, pelo amor de... Olha, pegou tudo. Ai meu Deus, agora qualquer um que pegar, vai. Laranja. 10 vezes não cê é doido, viu? 10 vezes não cê é doido. Gente, eu não acredito. Meu Deus do céu, eu fiz a boa, eu fiz muita boa, gente. 2 mil, meu Deus do céu. Estamos vendo aqui bolsa de novo, gente. Olha isso. Tá com 40% de desconto. Nem é esse o foco, mas estamos aqui. 40% de desconto, ó. Foi bem que a gente comprei a minha, ó. Até agora eu largo mais, tô apaixonada. Estamos aqui olhando os preços, dando uma analisada, escolhendo os presentes. Olha os spoilers. Maravilha. Já comprei, gente, aqui, ó. Tá aqui. Agora a gente vai entrar nessa outra loja. Tem roupa, aí tem bolsa também, mas as bolsas é de outra marca. Aí tem roupa, aí tem todas as marcas, como Lacoste, Tommy, Armani, Kevin Klai, sabe? Todas essas marcas que a gente conhece, tem essa loja. E tá tudo com desconto. As lojas aqui estão todas com desconto. Aqui eu paguei 40% de desconto, gente, no produto dessa loja aqui. Porque também comprou, ó. É isso. Bora dar uma olhada aqui. Vamos ver se eu acho a roupa do... Uma roupa. Vamos ver os preços também, né, gente? Não, marido. Achamos os biquínios. Só tem esses aqui, gente. Como é o lugar que as pessoas usam tanto biquíni que tem pouco biquíni? Não tem tanta opção. Eu tô chocada, gente, porque o povo usa muito biquíni que... E só tem esses aqui, né? Ó, aí é de marketing pro Kevin Klai, tá 54 euros. Esse aqui tá em preço? Esse aqui da Armani tá sem preço. Ó, da Armani. Mas eu falei, não... É bonito, não é tanto que é feio, mas tipo, não tem graça. Aí eu tomando a carçola. Ai, gente. Tem como usar atrás. Não, engraçado, esse aqui é a frente. Chocado, dá o tamanho da bunda. Meu Deus. Usar esse aqui atrás e esse aqui na frente. É, só se for. Show, diferente. É o mais barato. E a gente mostra atrás, a bundinha. Gente, a bunda faz aqui desenho. Desenho, melhor, bem melhor. Ai, gente, eu não vou levar nenhum, não. Acho que vou levar só o vestido, porque, sei lá. Eu achei muito é graça. E o vestido, gente, aquele que eu mostrei... Não, não mostrei ainda, nem vou mostrar. Sabe quanto que dá? 99 euros. Aí se levar duas coisas, você vai com 30% de desconto. Você vai levar dois produtos. Então vou levar daqui. É. Aí já dá. Deixa eu ver. Mas eu quero provar, né, gente? Porque... Deixa eu mostrar pra vocês como que é. Vocês perceberam que não tem muita opção, né? Tipo, as roupas são só essas. Aí... Acabei sem opção, né? Mas eu gostei desse aqui. Meio cara de feto tropical, né, gente? Não sei se vai ficar bonito no corpo, não. Esse aqui que eu falei que é 100 euros. Se ficar bonito no corpo, tudo bem. Se não, não vale a pena. Tem que ser algo que eu vou usar bastante depois também, entendeu? É que é um tecido, gente. Pensa num tecido gostoso, com uma seda, assim. Nem sofisticado. Mas não tá tendo muitas opções aqui, não. Gente, é o seguinte. Ficou parecendo uma senhora, assim, mesmo, de uns 55 anos. Baixinha. Não deu certo, não deu certo. Ele foi lá perto do meu pé, sem caimento nenhum. Parecendo uma camisola, assim, vestidão longo. Agora, o que que deu esse biquíni que você não vai levar? Gente, o biquíni, a gente achou que era 44 euros. A maioridade de 44 euros é a parte de baixo. A parte de cima é 51 euros. Juntando a quase 100. Se você for converter, vai dar quase 500 reais no biquíni, que é simples. Mas é de marca, só. É, só porque é de marca, que nem é tudo isso. Capaz de depois você nem usar. Exatamente. Ai, gente, que triste. Até agora, só comprando uma coisa aqui. Vambora. Paramos na loja de chocolate. Estamos comprando algumas coisinhas também. Muita coisa aqui, dá pra levar de lembrancinha, ó. Essas duas coisas aqui, eu vou levar de lembrancinha, que é chocolate. Olha só. São umas plaquinhas escritas, ó. Só que elas são de chocolate, tá vendo? Aí eu achei elas super baratinhas. Tá 2 euros, 2,60, tá vendo? Eita. E aí a gente vai levar pra dar de lembrancinha, ó. Essas aqui também, ó. Chocolate. Gente, chocolate dessa marca é muito bom. Ó, esse aqui também é lembrancinha, ó. Tá vendo? Dentro vem cheio de chocolate. Eu peguei dois desses, dois desses e seis plaquinhas dessas aqui, ó. Tudo pra levar de lembrancinha. A gente tá vendo esses dois aqui? Esse e esse. A gente vai dar de lembrancinha pro garçom fofinho. A gente vai dar de lembrancinha pro nosso chaveirinho. O garçom fofinho que tá no jantar. Ontem eu dei uma flor dele. A gente vai levar a lembrancinha pra ele, ó. O meu e o da fria. A gente vai dar pra ele. Ele vai dar de lembrancinha. Ele merece. Vivência, gente. A gente trouxe euro, né? Só que uma quantia que a gente colocou no cartão que a gente usa dentro do cruzeiro. Só que a gente não parou pra pensar que aqui fora a gente teria que usar dinheiro também, né? E o cartão do cruzeiro não funciona aqui. Só no cruzeiro. Então a gente andou agora aqui pro Barcelona. E vamos voltar pro cruzeiro. Por quê? Não tem... Gente, a gente já foi em vários negócios de câmbios. E eles não aceitam real. Não tão aceitando, né? A moeda é real. Então pra gente ficar aqui andando também já andou bastante. Pra fazer o quê? Eu acho que uma hora e pouco a gente tá andando pra lá e pra cá. Tentando achar os lugares e não deu certo. E tudo aqui precisa de dinheiro. Então na verdade a gente vai voltar pro cruzeiro agora. Decidi pra mim que o normal é o que funciona, tá gente? Vamos no normal. Batata assada, frango, carne e salada. Porque sem condições. Não aguento mais comer macarrão. É. Rame por macarrão. E ali as coisas que você viu, gente. Pernil. É pernil não. É perna de rã assada. Ai, sim. Cada coisa. Gente, ontem além de eu ficar mal, né? Fiscologicamente. Eu fiquei mal fisicamente. Imitei várias e várias vezes ontem. Ontem eu tentei me animar. Saí na hora do almoço. Tanto como saí com a Anny por aí na aula. Almoçamos todo mundo. Eu comi macarrão com camarão. Eu não gosto de camarão. Não sei se pra mim tava normal a comida. Aí a hora que a gente voltou pro quarto eu já tava... Fiquei pior, né? Fiquei mais mal ainda. Gatinha. Aí eu não queria mais sair do quarto. Foi a hora que eu só dormi. Gente, eu dormi. Aí a hora que eu acordei, eu vomitei. Então, assim, umas cinco vezes em seguida. Aí a noite, antes de dormir, eu vomitei de novo. Gente, passei muito, muito mal. Tive que tomar mais remédio. Eu tomava remédio e vomitava. Foi difícil tanta noite, hein? E enfim, vamos às comprinhas. Vamos tentar achar, gente. Biquíni pra amanhã. E eu repeti o look mesmo. Foi o que mais foi votado. E realmente é o que mais ia combinar com o tema, né? Porque é um tema tropical hoje. Se eu colocasse preto, se eu colocasse aquele verde, ele é um tecido diferente. Não ia combinar com a noite de hoje, com a festa de hoje. E esse aqui combina. Então eu repeti o look mesmo. Ele tava limpinho, limpinho, limpinho. Usei só pra passear lá na cidade. E tá limpinho. Então vai ele mesmo. Gente, dois presentes garantidos que eu comprei aqui. E agora falta comprar lembrancinhas. Só que isso eu quero comprar que nem amanhã na França. Quero comprar na cidade. Então ainda não comprei lembrancinha nenhuma. Só comprei esses dois presentes. Aqui dentro do cruzeiro mesmo. E agora a gente tá atrás do queijo e biquíni. Porque, como eu falei, eu queria um biquíni diferente. Gente, eu já usei todos os biquíni que eu trouxe. E amanhã, nosso último dia, fazer close. Pra fazer fotos, vídeo. Assim, bem legal, sabe? Então eu queria um outro biquíni que eu não tenho usado ainda. Então a gente vai tentar achar aqui nessa loja aqui. Olha essa entradinha. A gente hoje tinha um peixe frito, gente. O Reginaldo com medo pegou o quê? Saladinha de novo. Pegou peixinho gostoso, sem espinho. Uma delícia. Com molho de laranja, gente. O Maruco falou assim, por que tem um limão aqui, gente? Na verdade não é limão. Lá tá escrito que é uma laranja. Nossa? Hã? Eu escrevi em cima. Mas lá o molho é de laranja, tá escrito. Tá de brincadeira. Por que molho de laranja se vai vir o limão? Experimenta. Então experimenta. É limão. Obrigado, Maruco. Acho que acertamos no prato. Gente, olha esse salmão. Olha o do Baruque. Olha o meu. Tá grandão mesmo. Olha a grossura do bar. Gente, salmão. É perfeito. E todo mundo foi no salmão. Olha aqui. Todo mundo pediu salmão. Só a Anny e o Baruque tá comendo arroz. Eu não comeria. Por quê, gente? Não tem gosto de nada. Mas enfim. Joga sal, pimenta. Joga sal, pimenta. E só engole. Mas enfim, gente. Olha esse salmão. Que maravilhoso. Tchau. Amém, vai.